Você pode ficar em pé E com as suas palmas Adorar ao Senhor de todo o seu coração Se paz é mais doce e deres gozar Se dor é mais forte sofrer Oh, seja o que for Tu me fazes saber Que feliz com Jesus sempre sou Levante a sua voz Sou feliz Com Jesus Sou feliz Com Jesus Meu Senhor Sim, eu sou Sou feliz Com Jesus Sou feliz Com Jesus Meu Senhor Vem embora Minha salve Cruel Satanás E ataque Com mis Com mis Sou feliz Sou feliz Meu Senhor Meu Senhor Aos céus Aos céus onde vou Para sempre morar Com remidos Com remidos Na luz do Senhor Sou feliz Sou feliz Com Jesus Com Jesus Com Jesus Sou feliz Sou feliz Com Jesus 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 Com Jesus